Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou com saudade. Logo, logo vamos nos ver de novo, tá bom? Hoje vamos relembrar o alfabeto para quando voltarmos para a escola estarmos bem afiadinhos? Então, vamos lá. Letra A, abelha. E o que mais nós escrevemos com A? Avião, árvore. Muito bem. Letrinha B, B de bola. O que mais? Barco, bolo. Parabéns. C, de casa. E o que mais podemos escrever com C? Cavalo. Coelho. D, de dado. Qual outra palavrinha começa com a letrinha D? Dinossauro. Muito bem. Doces. E, de elefante. De estrela. Escova. F, fada. O que mais? Foca. Flor. G, de gato. E o que mais começa com a letrinha G? Quem lembra? Galinha. Isso mesmo. Girafa. Parabéns. H, de hipopótamo. Também de helicóptero. E hot dog. Ilha. Começa com a letrinha I. Igreja. Também começa com a letrinha I. Índio. J, de jacaré. Você lembra de mais alguma palavrinha com a letrinha J? Jornal. Joaninha. Muito bem. Kétchup. Kétchup. Kétchup começa com a letrinha K. Outra coisa que começa com a letrinha K é o kiwi. E a combi. L, de lata, de laranja, lápis. M, é a letrinha do macaco. Também é a letrinha da mamadeira. Da melancia. Navio. Começa com a letrinha N. Nuvem. Também começa com a letra N. Nariz. Também. Ovo, com a letrinha O, de ovelha e de óculos. A letra P, de pato. Do peixe e do pássaro. Olha aí a letrinha Q, que aparece no queijo, no quadro e no quati. R, de rato, de rádio, relógio. Qual que é essa? S, muito bem. S, de sapo. Sol. Sorvete. Olha a letrinha T, do tatu. Da tartaruga. E do tigre. U, de uva. De unicórnio. E de urso. Olha a letrinha V, de vaca. Vestido. Violão. A letrinha W, podemos escrever William. Wi-Fi. E o WhatsApp. Com o X, escrevemos xícara. X, de chale. Xadrez. Y, de Yasmin. De YouTube. Iacute. Z, finalmente a última letrinha do alfabeto. Mas não a menos importante. Z, de zebra. De zoológico. E zíper. Muito bem. Nós relembramos o nosso alfabeto todinho. E logo mais, eu volto para fazermos outra atividade, tá bom? Um grande beijo. E aí, eu volto para fazermos outra atividade. E aí, eu volto para fazermos outra atividade. E aí, eu volto para fazermos outra atividade.